O Senhor se encontra no barco, e quando Ele se encontra no barco, o negócio fica diferente. Não tenha medo, confia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Vamos adorar? Estava tudo bem, foi Ele quem mandou. Ei, vamos para o outro lado? Foi a ordem que Ele nos deixou. Deus e Marçai. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, um barco balançando de um lado para o outro. As ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, isso me apavora. O Mestre está dormindo, em meio a tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda, se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que permiti que você vai chegar. Mas no meio do caminho, quem me questionar, basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho, você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. O vento sopra forte, a tempestade cresce. O barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, isso me apavora. O Mestre está dormindo, em meio a tempestade. E Jesus em silêncio, isso me apavora. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda, se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que permiti que você vai chegar. Mas no meio do caminho, quem me questionar, basta só uma palavra e tudo vai mudar. Unindo o testemunho, você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Ai, ela passou. Não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, a tempestade não mata. Se eu prometi, você vai chegar do outro lado. Não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no teu barco. Não mata, essa luta não te mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda, se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que permiti que você vai chegar. Foi eu que permiti que você vai chegar. Mas no meio do caminho, quem me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho, você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Tchau. Tchau.